Fala meus filhos, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês É de ver o que eu tô fazendo, mano Eu tô assim, três horas esperando a minha madrasta Comprar coisa que eu trouxer lá no mercado, gente Eu trouxer lá no mercado E eu tô tipo, faz um tempo aqui, fazendo nada Aí eu pensei, por que não gravar um vo... Ah não, gente Não, gente, esses bichos tão me perseguindo Oi, gente, eles tão me perseguindo Cês viram, né? Cê não sabe a merda que eu fiz agora, gente Mano, eu tô aqui, acho que uns três minutos conversando sozinho Olhando pra câmera Eu jurava que tava gravando Na verdade, tava gravando Só que acho que no meio Não sei, gente, eu não sei Tava gravando, eu tenho certeza que tava gravando Aí eu acho que eu fui ver agora na gravação Não gravou Tô aqui falando sozinho Legal Legal, acho que eu vou pra casa Vou deixar todo mundo aqui Quero nem saber Mentira, gente Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreve no canal, tá? Não se esquece Não se esquece de se inscrever É muito importante, meu filho Se inscreve no canal Batei 300 mil, meu filho Tá quase Quase batendo 300 mil Faltou tantinho ainda mais, gente Tô muito feliz Gente, cês acreditam Que a gente ficou sem bateria No carro E agora a gente tem que achar Alguém pra fazer chupeta Porque a gente tá sem bateria Legal Tô 3 horas aqui Agora Vou ficar mais 3 horas E a gente tá sem bateria Que merda, hein? E agora? Tem que achar alguém que tenha um cabo Gente, eu vou ter que ir de carro em carro Perguntar se alguém tem cabo de chupeta Pra emprestar Tô dizendo isso As coisas só acontecem comigo Ó, gente, pode dizer que eu não tô mentindo Olha isso Ai, gente Eu não acredito Mas eu não digo mesmo Gente, a gente tá indo numa borracharia agora Tentar achar um cabo Ver se ele tem algum conhecido lá E o pior é que eu não sei fazer chupeta Um carro Tem tipo, a gente vai ter que achar o cabo A gente vai ter que achar alguém pra fazer a chupeta E a gente vai ter que achar um carro também Pra emprestar energia Não sei se é certo isso Emprestar energia Gente, eu sei que a gente tá ferrado Não temos como voltar pra casa A gente vai ter que voltar a pé pra casa Ou o Uber, né, não sei Meu pai ficou em casa Ele tá sem carro lá Porque eu tô com o carro dele A princípio É isso Aí eu fiquei sabendo agora Que o carro, ele foi viajar, né O carro faltou bateria E os caras lá sem bateria também Enfim, uma merda A gente tá assim na Na bosta total, gente Ih, eu acho que não é ali Não é ali É lá no Lá no negócio de bateria Ih, gente De cada vez essa história vai ficando pior Tamo ferrado Chegamos A gente ficou sem bateria, moço É um HB20, né É um HB20 O carro, gente Vai de moto lá Tentar fazer funcionar Por sorte, tinha alguém conhecido aqui Só que ele vai tentar, gente Não é de certeza Que ele vai conseguir Mas pelo menos Achamos a solução Então ela não vai ficar umas 3 horas Parado no mesmo lugar, né Gente, chegamos aqui no carro Eu vou tentar Abrir isso aqui Não sei como é que abre Gente, eu não sei nem como é que abre Não sei nem como é que abre Não sei nem como é que abre Eu acho que é isso aqui Aí, consegui Consegui, consegui, consegui Ai, meu Deus Como é que abre isso aqui Consegui depois de mil anos Ai, gente O moço chegou pra ajudar a gente Graças a Deus Gente, como é que Como é que coisa O capão aqui Eu não sei como é que bota Gente, como é que se segura Ô, gente Alguém me ajuda Moço, me ajuda aqui Como é que Moço, me ajuda aqui Eu não sei nem como é que Como é que segura o capô aqui Ah, boa Vou começar Olha isso Foi Então, não sei o que aconteceu Simplesmente não tá funcionando Tá pegando mais Tem que ligar o carro ali, né Eita, gente A única parte que você fazer É ligar o carro É verdade Ó, moço, ele arrumou Gente, ainda bem, mano Ainda bem Ô, Glória Pode? Pode ir Forçada Aí Moço, ó Trai você pra você Você tem um coração Quanto é que fica Daí essa brincadeira? Não é nada Certeza? Ah, valeu Fechou, então Valeu É, consegue fechar pra mim Porque eu não sei Eu não sei como é que fecha Gente, eu não sei nada Eu só tô esperando a minha madraça Que foi no banheiro Com a pequena ali Ah, valeu Obrigadão, tá? Gente, melhor pessoa Melhor pessoa da vida Gente, socorro Eu não sei nem levantar o treco A vergonha que eu passei Eu não consigo nem levantar Gente, o capô Eu não sabia nem como é que botava Eu não sei Ô, gente Uma pessoa assim que não entende o carro Sou eu Tá, sou eu Agora eu tenho que esperar a minha madrata Ela tá com a pequena A pequena, gente É uma criança Não sei se vocês viram, ó Lá vem ela com a pequena É amiga da... Da... Não, amiga não É filha Da amiga dela É o quê? Uma parada assim Ela vai passar a semana Aqui em casa Aqui em casa não, né? Lá em casa Enfim, finalmente vamos pra casa, gente Glória, glória, senhor Gente, vocês não sabem a outra bosta Que aconteceu A gente perdeu o cartão de estacionamento Agora a gente tá aqui parado Procurando o cartão de estacionamento Pra sair do mercado Meu Deus Que não dá pra sair Ó, não é isso aqui, ó Não Não é isso aqui Ô, gente Tudo tá dando errado hoje Tudo Tudo Eu vou ali ver se tá onde a gente tava estacionado Gente A gente deixou o carro lá Então eu vou ali ver se tá ali Gente, que ódio Tá dando tudo errado Sabe aquele dia Que tu tá na merda E a merda começa a feder E começa a ficar mais merda É hoje É o dia de hoje, mano Que ódio Que ódio Deixa eu ver se tá por aqui Ô, gente Não tá Não tá Ferrou Total, mano Total Ô, que legal A gente ficou sem bateria Agora a gente perdeu a O negocinho do cartão Gente É isso Eu sou brisa Tá tudo bem A outra foi correndo lá Ver se tá lá Lá em cima Ai, gente Que ódio Tá dando tudo errado Tudo errado A gente saiu as 10 horas De casa 10 horas, gente E agora É meio-dia Meio-dia Cês tem noção Ó, o que que a outra tá vindo correndo Ô, gente Ela tá vindo correndo Achou Mentira Tava onde Não, calma Tava onde Eu dei na mão Ela não deixou cair Ah, a culpa da pequena agora Gente Só falta mais alguma coisa A gente tá faltando mais alguma coisa Pra dar tudo de errado Vambora Eu fui embora Ó, gente Agora vamos ver Se vai dar boa Ó Aê Agora bora pra casa Meu Deus do céu Finalmente Cheguei em casa Depois desse perrengue todo, gente Cês não tem noção Que esse carro Esse carro aqui, ó Me sai passar Não é a primeira vez Que ele me fez passar nervoso, gente Mas, velho A gente ficar Duas horas no mercado Aí mais meia hora Procurando o O negocinho Pra sair do mercado Cês não tem noção O estresse, gente Deu tudo errado nesse vídeo Tudo errado Tudo errado Velho Era pra ser um vlog Legal Que eu ia chegar em casa Eu ia conversar com vocês Mas não Passei estresse, gente Se eu não passar estresse Não sou eu É incrível Eu tenho que passar um nervoso Todo vídeo, mano Todo vídeo tem que acontecer Alguma coisa Bem Eu não acredito nisso Eu acabei de pisar no cocô Oi, gente Eu acabei Ah, não, mano Eu não acredito Eu não acredito Gente, pelo menos Nesse meio tempo Que a gente ficou lá Eu fui lá e comprei Um monte de besteira, ó E esqueci de comer Mas Comprei Chocolate 70% cacau Porque eu sou fitness E 50% cacau Porque eu não sou tão fitness assim Aí também comprei A pasta de amendoim Gente, que eu vou fazer uma receita Talvez Eu vou mostrar pra vocês Lá no Instagram Então me seguem lá Mas enfim Depois desse perrengue todo Eu vou finalizar o vídeo Gente, depois de Vamos recapitular o vídeo Depois de Ter ficado sem bateria no carro Ficar duas horas lá preso Perdido de tiquete de estacionamento Eu ter pisado no cocô Agora há pouco Eu vou finalizar o vídeo, né? Porque tá na hora, gente Um beijo Mãe tem vídeo É nóis Tchau Tchau